Foi sepultado ontem no cemitério de Santo Amaro no Recife o corpo do funcionário aposentado da Funase que foi assassinado dentro do apartamento em que ele morava no bairro de Boa Viagem No velório, os familiares disseram que acreditam que o crime foi premeditado Veja a reportagem Os irmãos da vítima pediram à polícia agilidade nas investigações para descobrir o assassino de Silvério Inocêncio Tavares Esperamos que as autoridades policiais se dêem conta disto e procurem resolver da melhor maneira possível elucidar esse crime porque realmente o que fizeram com ele foi uma barbaridade O idoso de 68 anos foi morto com três golpes de faca no último sábado O corpo dele foi encontrado dentro do apartamento onde morava com a esposa Ele brigou muito, lutou muito para defender a vida porque o rosto todo deformado e pancada que ele levou muito e os ferimentos provocados por arma branca o principal do tórax, que deve ter atingido o coração foi o que matou provavelmente É possível que quem tivesse ido para lá tenha ido realmente para matar o seu irmão porque não levou nada, né? Não, de valor da casa nada O que levou foi carteira e todos os documentos dele porque para liberar um corpo teve que mandar para o Tavares Burio, né? Para fazer a identificação dele Silvério era síndico do prédio onde morava na rua Amália Bernardino de Souza, em Boa Viagem, zona sul do Recife A família encontrou R$ 1.800 em dinheiro no apartamento Segundo os parentes de Silvério, ele não estava envolvido em confusão embora o casamento atravessasse dificuldades 15 dias atrás foi o último contato que nós tivemos andando lá na praia e ele estava só colocando mais o casamento que não dava, estava dando mais certo e tal e eu disse, rapaz, então pronto é um casamento relativo no outro vocês não têm filhos, né? porque ele tem filhos de outros casamentos então chama ela para um acordo e vê aí, rapaz e sai, para, não fica nessa, né? Imagens das câmeras de segurança podem ajudar nas investigações O crime é ainda mais doloroso para a família porque os irmãos de Silvério veem uma história antiga a se repetir Aconteceu com meu pai há 40 anos atrás, em 1976 num assalto, que meu pai era comerciante num assalto, ele foi reagir ao assalto e assassinaram ele, inclusive, com arma branca e esse crime não foi elucidado Nós entramos em contato com o delegado Elielton Barbosa responsável pelo caso e ele disse que não pode adiantar detalhes da investigação mas que já está muito perto de prender o assassino do aposentado Será que realmente foi um crime premeditado que tentaram fazer passar por um assalto? Vamos aguardar o resultado da investigação Legal! Legal!